Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da série Mundo em Debate. Eu sou o Marcelo Correa e escolhi para o nosso programa de hoje o tema Territórios Indígenas, a demarcação de territórios indígenas. Um tema muito pertinente aos nossos vestibulares, tema que vem crescendo aí nos últimos anos. Então, vamos dar uma boa olhada nesse tema. E me chamou uma notícia, me chamou, perdão, atenção, né? Me chamou a atenção uma notícia que foi publicada recentemente sobre a dificuldade que hoje nós estamos enfrentando para demarcar os territórios indígenas, certo? Bom, primeiro, se estamos chamando de território, território pressupõe exercício do poder. Quando você diz que é território brasileiro, em tese, são leis brasileiras, é o Estado brasileiro que exerce o poder. A gente sabe que, na prática, há alguma discussão em torno disso. Mas, quando se diz, por exemplo, ali é território do crime, ali é território do PCC, já sabe que não é bem o Estado brasileiro que exerce o poder ali. Mas é sempre isso, né? Nós sempre vinculamos a ideia de território a um determinado espaço, área delimitada, território pressupõe fronteira, né? E é exatamente até ali que você exerce o poder, se ali é o seu território. Então, a Constituição, a Constituição brasileira, a Constituição de 88, determina exatamente isso, né? Nas palavras da Constituição, atribui ao Estado o dever de demarcar terras indígenas, né? Que são considerados territórios indígenas. Então, a partir dessa demarcação, né? São eles, eles que vão exercer o poder sobre essas terras. Inclusive, pensamos aí no aproveitamento econômico. O aproveitamento econômico desse espaço, dessa riqueza, não interessa se é subsolo, biodiversidade, o aproveitamento dessa riqueza não pode se dar por não índios. E índios daquele território, de uma etnia X específica daquele território. O problema é esse, o problema é que nós temos na Constituição essa obrigação do Estado brasileiro, é ele que deve delimitar, reconhecer esses territórios, e não acontece. Nós temos o reconhecimento de 305 etnias, o Estado brasileiro reconhece a existência, dessas 305, são 274 línguas, que nós sabemos que estão num processo rápido de completa extinção, daí entender que a extinção de uma língua é praticamente a extinção de uma cultura, você não consegue reproduzir, você não consegue perpetuar uma cultura e todo o ensinamento dela sem a própria língua, e ao mesmo tempo não conseguimos delimitar, delimitar esses territórios. E hoje, um dos maiores entraves para a delimitação dos territórios é o embate político em torno disso. Existe, obviamente, uma ala, um setor que não quer essa delimitação, pois impede, como eu já disse, impede o aproveitamento desta riqueza, o próprio espaço para a agropecuária, por exemplo, por não índios. E hoje nós temos no Brasil o agronegócio com um peso absurdo na economia e na política. Então, não é uma crítica ao agronegócio, não vamos condenar, não tem como negar a importância da soja, do boi, de outras culturas para a economia brasileira. Agora, o que acontece é que existe uma chamada bancada ruralista, que é a verdadeira tropa de choque do agrobusiness em nome desses poderosos latifundiários, que ao mesmo tempo produzem, mas ao mesmo tempo a gente sabe que muitos não, muitos são destinados a pura especulação imobiliária e que não querem essa delimitação de territórios indígenas. A tal da bancada ruralista, que obviamente não tem esse nome, é a Frente Parlamentar da Agropecuária, reúne 231 deputados e 25 senadores em nome do agronegócio. Nós temos o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que deve ter feito uma boa gestão, ele foi eleito, reeleito, governador do Mato Grosso, foi eleito senador, Blayro Maggi, família mais importante no mundo da soja, na exportação da soja. Agora, sabemos que existe aí esse povo, esse conjunto de parlamentares que pressiona o governo para não demarcar. Agora, a preocupação dos estudiosos, a preocupação daqueles que estão mais ligados às nações indígenas, é exatamente essa, a preocupação que esses povos estão num ritmo de extinção, essas culturas serão extintas. E aí a bancada ruralista alega o seguinte, eles dizem assim, entre aspas, somos 210 milhões, deu uma inflacionada, somos 210 milhões de brasileiros e os índios representam um milhão, ou seja, 0,5%. E se nós pensarmos em todas as terras propostas para serem delimitadas, isso dá quase 14% do território brasileiro. Então, entre aspas, novamente, somos 110 milhões de brasileiros e os índios não chegam a um milhão. e eles detêm 13,8% do território nacional. Quer dizer, eles não detêm, mas deveriam para cumprir a Constituição, é só cumprir o que está no papel e que o próprio Estado não cumpre. Agora, não existe essa lógica, é um raciocínio esquisito, é um milhão, é 0,5% da população e vai ficar com 14% do território. Outro termo que eles usam é um entrave para o desenvolvimento, é muita terra para pouco índio. É algo discutível, porque são nações indígenas que estão ligadas àquele espaço físico que tem ali toda a sua história e não é como um simples deslocamento de população urbana. Nós estamos falando de um povo que tem a sua cultura vinculada à natureza. Bom, há, digamos, aquele espaço que não tem como simplesmente deslocar. Não tem como transferir aquelas pessoas para um espaço urbano. A cultura se perde. E sem falar que um espaço urbano seria uma situação de extrema pobreza, material também, não só cultural. Então, hoje, a dificuldade dessa demarcação é que as coisas não caminham no Congresso, exatamente porque tem essa ala poderosa que não quer. e o peso que tem nas votações junto ao governo, eles apoiam o governo. E, infelizmente, as demarcações não estão acontecendo e esses povos estão desaparecendo do Brasil como um todo. É isso. Fiquem aí para enviar sugestões para novos temas, críticas. Até uma nova oportunidade. Tchau, tchau.